Música Personalidade É o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir A personalidade... Blá, 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 que se foda Bão, loucões e louconas Eu tenho certeza que cada um de nós tem sua própria personalidade Até porque se não tivesse o mundo seria chato pra caralho O lance é que se cada um de nós tem sua própria personalidade, por que se esconder, hein povo adolescente? Olha, eu vou ficar na minha até porque eu respeito as diferenças, mas a falta de personalidade nas pessoas da minha idade é foda Tudo bem que quando a gente é adolescente as coisas são diferentes É diferente um adulto vestir camisa pra dentro, esquema tio suquita, do que um adolescente de 15 anos O moleque provavelmente vai ser zoado de nerd, de estranho, de filho do tio suquita, de blá, blá, blá Já o adulto vai ficar na seca, a não ser que ele seja milionário e fique com aquelas mulheronas gostosas assim, 20 anos mais nova que ele Aí não tem problema nenhum ser tio suquita, né? Caso contrário ele nunca vai saber porque não pega as mulheres E uma coisa eu garanto, loucões e louconas Um adulto nunca fala mal do outro na cara, face to face, face... Ai caralho, que otário, né? Por isso que é bom ser adolescente, a gente fala o que pensa, fala na cara Mas aí é que ferra tudo, né? Sim, é aí que ferra tudo, sabe por quê? Porque é aí que entra a falta de personalidade A maioria dos adolescentes ficam com medo de ser quem realmente são E aí eles se escondem atrás de um ídolo pra eles Como os restarts E assim você entra pra um grupo de pessoas que são todas iguais Se vestem igual, usam o mesmo cabelo E aí fica aquele lindo padrão, todo mundo igual E o engraçado é quando você olha os caras de longe Você não sabe se é um homem, uma menina, um teletubbies, um Power Ranger Tá, parei de esculhambar Eu prometi pra mim mesmo que eu não ia ficar falando de banda Mas eu usei os caras como exemplo porque eles têm uma legião por trás deles Uma família E cá entre nós, loucones e louconas Eu tenho certeza que todos ali têm uma personalidade própria E eles se padronizam com aquele grupo para serem aceitos E esse é um foda de ser adolescente Você precisa ser aceito pelos outros E isso é um fato que eu acho que nunca vai mudar E é um fato filho da puta Mano, eu pareço um palito Tenho cabelo bombril E faço vídeo pro YouTube Eu quero que você se foda Eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo Tô falando, não tô? Bom, eu não tenho problema nenhum comigo mesmo E uma coisa eu digo pra vocês Eu sou super bem resolvido e tenho minha própria personalidade Uma personalidade que ninguém nunca vai mudar Tá ligado, parceiro? E uma coisa que eu odeio é quem se esconde atrás de outras pessoas Atrás de grupos Para poder ser aceito pela sociedade Pelos amigos, amigos Ó aqui pra você, ó Amigos Cara, eu precisava contar essa história pra vocês Uma coisa que eu achei super engraçada Que eu vi no final de semana passada Eu passei na frente de uma daquelas baladas Esquema matinê, sabe? Esquema paineiros Pra quem mora em São Paulo E a personalidade lá Era inenarrável Absolutamente todas as meninas Na frente da balada Tavam com uma mini saia preta Sabe aquela mini saia Bem mini saia? Que o cara vai lá e esbarra A mina pra cair a bolsa dela no chão E ela se abaixar pra pegar Assim, ó Aquele cabelo fácil chapinha E com a cara lotada de maquiagem Cara, mas eu não tô falando de meninas De 17, de 18 anos Eram meninas esquema de 12 Tipo, a perna delas era meu braço Cara, eu super respeito Que tenha um grupo disso Um grupo daquilo Um grupo da cá Da cá o português tá bom, hein? Mas eu tô te falando, cara Se você tá num grupo desses Não porque você gosta Mas sim para ser aceito Vaza E seja você mesmo Faça o que você quiser E use a personalidade que está dentro de você A sua e única desse mundo E como eu disse naquele meu vídeo Quero ser eu Impressão digital do Christian Só essa, parceiro E isso vale pro mundo inteiro Todos nós somos diferentes Tá, chega, é nóis Eu gosto é da câmera O microfone pra mim é tudo Tô falando, não tô Amor Então, locões e locanas Se você gostou do vídeo E não está inscrito no meu canal Se inscreva aqui em cima Bote gostei E adote esse vídeo como favorito Que vai ajudar muito, muito Na divulgação E nos vemos sábado que vem E a pergunta do que deixa vocês Loucos Louca Louca Para o próximo vídeo O que deixa vocês loucos Na falta de personalidade das pessoas Comentários aqui embaixo E quem sabe você não aparece no próximo vídeo Opa, e não se esqueça de garantir em camiseta criativa.com A sua camiseta do Eu Fico Louco Link na descrição do vídeo Roda os comentários do vídeo anterior Roda os comentários do vídeo Roda os comentários do vídeo